Bom dia, meu nome é Carlos Henrique, sou da escola Manoel Gentil, terceiro ano B. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele nasceu em 10 de julho de 1856, faleceu no dia 7 de janeiro de 1943, com seus 86 anos, em um quarto de hotel em Nova York, nascido e criado no Império Austríaco. Ele nunca se casou e não teve filhos. Me chamou Ana Clara, e na adolescência de Tesla, ele se interessou pela eletricidade por influência de um professor que conduzia experimentos em sala de aula. Tesla começou a trabalhar em uma empresa telefônica em Budapeste. Na Hungria, no ano seguinte, mudou-se para Paris, onde começou a trabalhar na Continental Edison Company. Meu nome é Beatriz do Terceiro B. Foi um cientista que ficou conhecido por suas importantes descobertas no campo da eletricidade. Seu trabalho foi fundamental para melhorar a transmissão de energia elétrica. Me chamou Raíssa. Tesla contribuiu para a invenção do rádio, criou a primeira imagem de rádio-x nas Américas, desenvolveu o motor de indução elétrica e aperfeiçoou as lâmpadas fluorescentes. Quando questionado sobre quem inventou a luz elétrica, normalmente associamos o feito a Thomas Edison, certo? Pois bem, trata-se de uma grande injustiça, já que a corrente que venceu a guerra foi a de Tesla. Seu sistema conseguia gerar energia com cabos menores e voltagens maiores. Portanto, ele sim deve ser considerado o pai da eletricidade. Lâmpada fluorescente, transmissão via rádio. Tesla queria um sistema que pudesse coletar e transmitir informações para aparelhos portáteis. Motor de indução. Ele inventou um motor elétrico que funcionava por indução eletromagnética. Corrente alternada. As cargas elétricas têm um sentido invertido periodicamente, permitindo a transmissão de energia por longas distâncias. Sistema de inguinação. Um motor de indução funciona devido à presença de dois campos magnéticos, girantes, gerados a partir da passagem da corrente alternada, que fazem girar um eixo gerando um movimento rotativo. E a bombina de Tesla. Em uma noite de outono de 1937, aos 81 anos, depois da meia-noite, Tesla deixou o hotel New York para ir regularmente à catedral e à biblioteca para alimentar os pombos. Ao atravessar uma rua e alguns coteirão do hotel, Tesla não conseguiu desviar de um táxi no movimento e foi jogado no chão. Suas costas estavam gravemente feridas e três costelas foram quebradas no acidente. A extensão total de seus ferimentos nunca foi conhecida. Tesla se recusou a consultar um médico, um costume que desenvolveu ao longo da vida, e nunca se recuperou totalmente. Em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos de idade, Tesla morreu sozinho no quarto 3.327 do New York Hotel. Seu corpo foi encontrado mais tarde pela empregada Alice, depois que ela entrou no quarto de Tesla, ignorando o sinal de não perturbe que ele havia colocado em sua porta. Dois dias antes. O examinador médico assistente Wembley examinou o corpo e decidiu que a causa da morte havia sido trombose coronariana. O examinador médico assistente Wembley examinou o corpo e decidiu que ela tinha um trabalho de 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 um